Salve, salve galerinha do canal, também aqui começa mais um vídeo pra vocês, hoje eu tô aqui no shopping Serra Azul, galera Só que eu tô tendo um pontinho de quadrado aqui, mano, tá muito top Fazer uma imagem da hora pra vocês aqui, acompanha o vídeo aí, que o rolê tá top, hoje a gente selou muito carro top, galera Top, então segue o vídeo aí, galera, se inscreve no canal, beleza? Tchau 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 Galera Olha essa silveirada, mano, você é louco, muito top, velho, olha isso, velho, a altura dela, quase da altura dessa vida, ó, rodona de caminhão Música 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 Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficou bacana Tem bastante carro top, bastante quadrado Esse bugou o rolê de quadrado Então se inscreve Não sei quem ainda não é inscrito Já deixa seu like, ativa o sininho E dá uma olhada aí que tem gente Já vi pessoa reclamando que O Youtube está desinscrevendo a pessoa Sozinho, então dá uma olhada aí Se você já é inscrito Confirma lá se está inscrito mesmo Porque está diminuindo os seguidores Não sei se tem alguém já desinscrevendo Ou o Youtube que está desinscrevendo mesmo Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado galera Então valeu, até a próxima Fui! E aí E aí E aí